Vambora rapaziada, acelera, acelera, eu sou o líder aqui, tá, cê tem que me seguir, que é o que manda aqui na partida aqui, eu sou o líder, vamo na, na verdade eu não sei não, onde a gente vai, nunca joguei nesse mapa, não precisa defender, não, porque a gente defende, né, bora rapaz, confia, vai dar bom, aqui é bom onde tu fica, granada, que é isso irmão, putz, que é isso, tá botando, Palhaçada, isso aí, eu tá de hack ali, maluco, Puxa, cara, morreu em que tu, pula, aí é foda, hein, já sou ruim, jogar com menos um, pô, o cara fez o Ace logo de primeira, Pra alguém rápido, esse chamber não vai, cê quer E, rapaz, agora eu sei que eu tenho que B, na B eles podem entrar pelo meio, ou por aqui, Pode crer, eu vou jogar uma granada nesse B aqui, que os caras vai ficar até desnorteado, tá, fica tranquilo, que eu vou resolver, Deixa o chamber te ver, eu vou fechar a porta do meio aqui, granada, tem B de novo, tudo aqui, tudo aqui, tudo B, putz, Tem mesmo, que é isso irmão, pô, tá dando de jogar não, os caras tá de hack, tudo de hack, e sim, Cara, tá tudo de hack, gente, eu sou bom, tá ligado, quando eu vendo hack, eu consigo identificar um, Acho que isso é uma fala de respeito, sabe, com o noise, assim, pro player, pô, chamber, tá de sacanagem, né, Deixa eu pegar um, maluco, cheguei primeiro, cheguei comigo, Fica tranquilo, chamber, que eu tenho agora aqui, ó, uma OP, tocar na cabeça deles, tá, fica tranquilo, Fica perto de mim, que se eu perder, cês pega, e esconde, quero perder meu OP não, Deixa eu ficar aí pra jogar granada, nada B. 120 no chamber, é a, spike no chão, é a, como que defende agora de OP, irmão, Plantando, é nada, spike plantado, cesta um inimigo, tá vindo costa, menos 40, Tá bom, bico, morre não, louco, let's go, abri, jogou muito, meu sorr, irmão, confia em mim, O pai aqui é foda, relaxa, carregou esse round, é, fica de boa, relaxa, Eu quero uma linha de Aalto, superão, ac bad, vomos lá, Fica aqui primeiro, cão, 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 Não sou assim, toma tarde também, Tranquilo, agora eu vou socar na cabeça deles, eles não vão criar, porque quando eles foram a perder, Então eles vão vir bem de novo, tá, gente, cesse aí, ou seja, bota uma parede ali pra salvar nós, tô com medo Ih, me foda aqui, é pra fechar a porta aqui, ó, rapaziada, fecha a porta. Caralho, esquece de comprar ela, mano. Deixa pra ela, fecha a porta também. Ah, correla, e aí e aí e aí e aí e aí e aí o último jogador pode ter uma coisa e aí não é bom mano o mapa é bom não vem querer não o maluco e aí qual foi eu apertei errado calma aí apertei errado aqui vocês estão me deixando nervoso tá vocês param com isso perdi meu ap a bagulha agora vai ser o dia irmão tô nem aí os caras tá com 3 nós tem que chegar lá vamo 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 ah cara não se dá não quero mais ser líder não quem tá em primeiro é o líder não dá pra bom cara não tem ninguém pode ter meio tá peguei um meio tem mais meio o 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 Irmão, eu tô jogando com uma Juliette na cara, você entendeu? Eu tô enxergando tudo com as cores, tudo ao contrário. Estilo, estilo, que importa. É, eu sou estilo, trono. Tentar pegar um mesmo. Alguém compra? Tu mesmo, você compra pra mim? Tá achando que eu tô liso? Pra mim. Comprim na boca. Granada! Lá vai, foco! Você está vulnerável, inimigo do jeito. Elevei o meu, hein? Levei dois, tô nem aí. Se laço, vai baritar a cara aí. Último jogador vivo. Tá, vai, vai, tá, cara. Esconde, cara, bem escondido. Teleporte, pronto. O meu eu levei. Cara, nem saber, rapaz. Nossa, nem sabia que tinha esse louco. Aí, não chega. Esse mapa é grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Parou pra perceber? Hora do lanche! Ele é perto aí, vou desistir, não. Só trouxe pra mim. Tá maluco? Quem foi esse aí? Não quero jogar, fala. Maluco, tô aqui dediscando minha vida, irmão. Tá me tirando? Vou de OP. A Jet voltou. Pô, dois de OP é foda. A Jet voltou? Oi, oi, Jet, ô. Trometido. Pega esse! Opa, tem ar. Acho que não é ranha. Peguei um ar, tá certo. Spike plantado. Vai barulho, eu vou pegar a costa. Ai, tô sem vida. 52. Peguei um do bombe. Chegou o Rex! Vem carregando. Não vai dar tempo. Rankei 108 do maluco lá, o menino robozinho. Puxa, o cara entra e sai, mano. Acho que eu estourei um dele. A gente não precisa dele. Pô, não. Ou precisa? Eu sei lá. Parece que sim, também. Não, vamos na calma. Ouve minha cal. Eu sou bom de passar cal, sabe? Vai todo dançar! Caramba, tem três, eu nem vi. É aqui. Putz. Ai, eu errei o meio. Putz, tem dois no meio. Tem três no meio. O cara só me dá um tapa na cara aqui. O que é isso? Putz, eu nem vi o maluco ali na frente. Tá plantando no boom. Spike plantada. Pô, louco. O cara que bufrou, assim. Tem uma boca atrás de tu. Se tu quiser guardar ou se quiser garantir o clunt aí. Eu acho que você se garanta. Ou esse devido a se garanta. Eu estou brincando. Sai daí, rapaz. Mentira, eu estou zoando. Você tem que guardar, mano, você só tem 50 dinheiro Negócio, pega aí, tá? Espera, espera os outros passarem Putz Esse cara sabe muito, esse quei Bora acabar com a graça dele Agora eu pego no meio Não precisa ganhar isso aqui, campeão Eu vou bancar aí, assim Se quiser bancar, fica melhor Tranquilo que agora eu não vou Eu acho que é a bandara Armadilha destruída Tem a Puts Ah, tem nas nossas costas Nossa base, nossa base Nossa Pô, perdoe, dá pra também reviver Spike plantada Último jogador vivo Putz Fiz bonita no pé ao mesmo tempo Ai, eu entendo Ai, minha Que vacilo, irmão Tá de sacanagem Eu levo Pode pegar, vai Ah, não, gente Eu tô jogando o mó ruim e bem ao mesmo tempo, cara Melhor Calma, calma Ai, dá bom Eu confio que a gente confia Vocês confiam que não confiam? A gente tá bem, cara Tô só em quatro Tô só perdendo de vários Confio, já foi B, 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 B Não dá pra usar Talvez seja Eu vou lorgar Granada Spike no chão B Granada Um jogador vivo Putz, tentei Vou botar lá em cima O que é isso? Uma pausinha Boa Última rodada antes da troca Não podemos matar nada Quem tá mais perto aí? Quem tá mais perto aí? Tu Pra conseguir o ult Só tu, mano Geraldo de 8 Agora, rapaziada Se pode desvenhar agora Já que eles tomaram uma coça Pá, vai Ou não Ou eles fazem fake do nosso psicológico Querem brincar? Vamos, brinca Putz, aperei tudo Lá vai fogo Último jogador vivo É o esse, é o esse Nunca Spike plantado Foi aqui não, né? Caraca Eles deram, né? Eles deram pelo meio, né? Não tá guardando não, né? É o último Não existe fuga Você está vulnerável Putz, viu só? Que roubado, irmão Rodei o mapa à toa Palhaçada Eu não vou ficar na responsa Desse spike não, hein? Peruda e você receberá Eu sou alérgico Eu acho que temos que jogar Na bala e malência, ó Maciota, maciota Pô, gente, deixou na mão, hein? Palhaçada Tem que ter a... Yes Tem dois no meio Planta, planta Tem três no meio Morreu Cinquenta e cinco do chambi Planta Tem dois mercados Tá aí, por aí Seja, por aí Último jogador vivo Putz, tranquilo Não dá pra exigir muito da gente Que nós estamos com o momento Cara, tô te farbando, vi Quero que ele se lasque Não sofro Tá um pouquinho Que vem de baixo não te atinge Tá um pouquinho É eco, né? Putz Também não chora Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar Vamos ruxar na A Vamos ruxar na A Que é a melhor pra ruxar Ué, eu acho mais fácil Bora ruxar na A Comprar nada Vamos ruxar, rapaziada Comprar nada Vende tudo esse negócio Você comprou aí, trota Vende aí Isso, bora ruxar mesmo Isso, bora ruxar mesmo Ruxar igual louco Ruxar igual louco Fige que é mata-mata Ah, ela ri Recarregando Recarregando Granada Pronto Recarregando 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 88 da rei Passou pro fundo Último jogador vivo É isso aí, ruxamos Ruxamos desse jeito mesmo O chão é assim mesmo Preparo Vamos ruxar mais uma Ah, ela tá fácil, né Nossa, a gente tomou uma coisa aqui Mas a gente entrou É, ela O cara me patinitou Agora eu vou patinitar ele de fundo Toma, piranha Vale Sem vida Sede, sem vida Consegue dar vida aí Inimigo no ar Último jogador vivo Ah, atirou de longe Inimigo deva É Boa Ué, seja agora que a gente quer jogar Mas eu confio Eu confio que dá certo Eu acho que dá ruim Ah, vai dar não Vai dar bom, vai dar bom Então puxo É agora que eu confio Que você falou Bora meio Mas bora no chiu Pra tentar ouvir eles Todo mundo dá quietinho Lutem Se eu ver um, vou tirar Isso Eu ver um pra tirar Mas vamos que é tipo lá É outra Tem costa aqui, ó Pô, jogamos pra caramba Reviveu, reviveu Tua missão não acabou Quem é o meu? Tem meio Os dois tá aqui, ó Os dois Os dois bons Dá cara não, dá cara não Essa é ruim, né Dá vida Dá cara não Boa, jogou pra caramba, véi Que isso Amassou, amassou Amassou mesmo Ai, minha alfa Mano, estourei a cabeça do soma Então o que não é fácil A gente tenta Estreamo no mapa novo Foi uma bela e linda derrota Mas não foi pro nosso corpo Eles estão muito mortos Vamos ver, né Fim carregando Granada Aqui Tem um ar Pompinho da fronta Fim fraco Cala Tô sem óper Não pode ser Eliminado Tô com um jogador vivo Psyche no chão B É nóis Se inscreve lá no teu canal Zé Priquita Tô com um jogador vivo 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 Tô com um jogador vivo